Vinícius posicionado, ele bate com a perna direita, autoriza Jairson Macedo Freitas, Vinícius, partiu, perna direita! Gol! Confusão do Maria! Vinícius, e tem confusão, jogadores do Vitória vão pra cima do Vinícius, e agora confusão generalizada, jogadores tentando proteger o Vinícius, tem soco do Canu em cima do Vinícius, Fernando Miguel tenta proteger o jogador do Bahia, cenas lamentáveis aqui no Barradão. O Canu tem um soco no rosto do Vinícius, Fernando Miguel foi o único jogador do Vitória que tentou proteger o jogador do Bahia. Olha o Newton também se estranhando ali com o Denilson, confusão generalizada, o Douglas também tenta apaziguar, jogou com o Denilson no Havaí no ano passado e por isso segura o Denilson. Vinícius tá sangrando, Vinícius tá sangrando aqui. E o Danilo Ribeiro chamou a atenção muito bem, o André Lima tenta apaziguar a situação, também um jogador experiente, muitos anos de futebol, mas o Vinícius tá sangrando bastante, levando ali a mão no nariz. E olha lá, olha o André Lima tentando contemporizar. E o Vinícius tá revoltado, ele que fez o gol de empate aqui, nessa cobrança de pênalti. Olha lá o sangue escorrendo pelo pescoço do Vinícius. Cenas lamentáveis aqui no Barradão. Eu acredito, não deu pra ver, não posso ter certeza Roberto Monteiro, não que eu esteja justificando também, mas parece que os jogadores do Bahia comemoraram o gol em cima do escudo do Vitória, que fica ali atrás do gol. E por isso toda essa revolta dos jogadores e também da torcida do Vitória. Tá vendo aí o Newton conversando também com o Neilton, que tá bastante irritado, gritando bastante em direção ao Vinícius. Foi uma confusão muito grande. O Jair Somaceto Freitas não vai ter muito trabalho pra distinguir o que aconteceu. O Fernando Miguel tá aqui ainda discutindo o Kaique, goleiro do Vitória, segurando ele. O Vinícius tá recebendo atendimento nesse momento aqui à beira do gramado. O Canu continua discutindo ali pelo meio. Deu pra ver, o Fernando Miguel vem falar nesse momento com o Vinícius aqui. Eu fiz pra câmera. Eu fiz pra câmera. Eu fiz pra câmera, irmão. Eu fiz pra câmera. Você tem que ser pra caralho, rapaz. Você tem que ser pra caralho. Eu vou pra lá, caralho. Eu vou pra lá, caralho. Tira, tira, tira. Aqui, vai. Descança. Sobrou uma mão do Anderson aqui no rosto do Neilton. O Neilton já reclama ali. Virou algo generalizado. Tá aí o flagra do Danilo Ribeiro. Trouxe pra gente realmente a revolta toda do Neilton foi justamente que ele achou que o Vinícius provocou a torcida do Vitória. E ele disse que fez pra câmera. Que fez a comemoração pra câmera. E continua aqui. E ainda chamou a atenção que o Neilton dança muito, né? O Denilson... Olha o Kaique tentando segurar o Denilson aqui, ó. Fica dançando em frente à câmera, em frente à torcida. Eu vou te pegar. Você é seu becão. Não, eu vou te pegar. O que acontece neste momento aqui é que os jogadores do Bahia acusam que o Fernando Miguel iniciou a confusão quando foi tirar a satisfação com o Denilson. E os jogadores do Vitória com a satisfação com o Vinícius. E os jogadores do Vitória acusam que quem iniciou foi o Vinícius ao comemorar fazendo a dança em frente à torcida do Vitória. Engraçado. A semana toda, a imprensa baiana trabalhou em cima do clássico da paz. O clássico da paz. O Ministério Público liberou a torcida do Bahia presente no jogo como está aí. Fizemos um minuto de silêncio como o clássico da paz. E vira esta barbaridade aqui no jogo. Não se justifica nada. Dancinha, escudo no chão. Não justifica nada. Nada justifica o que aconteceu. Agora cabe ao árbitro, sempre o árbitro que vai ser mais que criticado por qualquer coisa no jogo de hoje, escolher quem ele vai tirar. Porque ele tem que tirar muita gente do jogo. Se for pela pancadaria total, eu não sei não. E os jogadores são responsáveis, diretos, pela atitude dos torcedores na arquibancada. Exatamente. O clássico da paz vai ficar onde? Como é que vai terminar o jogo depois entre torcidas de Bahia e Vitória aqui no Barradão? E o Vinícius segue sagrando bastante ali, você viu agora na imagem. Wagner Mancini está aí conversando com os jogadores do banco de reservas. Uma situação muito grave que aconteceu aqui no Barradão. Uma confusão generalizada. Troca de socos. Aí já é amizade do André Lima com o Regis. Está tudo bem ali entre os dois. Mas Newton Denilson, Vinícius e Canu ficaram muito revoltados. Espera aí, Daniela, que a gente está vendo aqui a repetição. O gol do Vinícius. Ele deslocando o Fernando Miguel. E aí ele sai para a comemoração. O Vinícius também costuma dançar quando faz gols pelo Bahia. Assim como o Newton, como ele mesmo chamou a atenção. E aí ele partiu junto com os jogadores. Olhando para a câmera. Dá para a gente ver aí muito bem. Agora ele deu uma olhada para a torcida. E foi isso que gerou a revolta. Olha o Fernando Miguel chegando. Deu uma segurada ali no Vinícius, chamando a atenção dele. Mas sem agressividade. E aí chega o Canu. Olha como chega o Canu. Os outros jogadores chegam com muita raiva para cima do atleta do Bahia. E aí o Fernando Miguel passa a tentar proteger o jogador. Olha lá. Olha a confusão como fica ali atrás do gol. O Fernando Miguel tenta proteger. E o soco do Canu. Dois socos. Um absurdo essa imagem. E segue aí o Edson colocando também ali o Bryan atrás da rede, dando socos. Denilson também desfere mais um soco. Jogadores descontrolados de Bahia e Vitória logo após o gol de empate do Vinícius. O Fernando Miguel, na minha opinião, foi quem complicou tudo. Não tinha nada que atrasa o jogador que está festejando um gol que ele fez. E aí colocou aquela mão no bolso de trás. Já sabe que o cartão vermelho está pintando, né? Olha lá. Edson sem entrar em campo expulso do Babi. E o... Rodrigo Becão também. Isso. Rodrigo Becão expulso. E Anderson parece que xingou o Jailson. Vai receber punição. É o salto dessa confusão aqui no Barradão. Olha lá. O correio Anderson. Cartão amarelo para ele. Valeu, Danilo. Olha, a gente ouviu também o Canu falando que ia pegar o Edson e o Becão depois. Deu para ver que realmente os dois também irritaram bastante o zagueiro do Vitória. Confusão muito grande aqui nesse Bavi depois do gol do empate do Bahia. E o Edson segue. Edson vai atrás do Rainer agora aqui. Edson vai atrás do Rainer agora aqui. E aí o jogador do Léo Pelé teve que segurar ele. Está descontrolado o Edson. Ele e o Rainer estavam se provocando aqui na saída do Edson de campo. Dois jogadores do Bahia expulsos. Dois que estavam no banco de reservas. Olha o Edson saindo segurado por três atletas. Por enquanto o saldo são dois vermelhos para o Bahia. Rodrigo Becão e Edson. Um amarelo para o Anderson. E vamos ver agora o que vai acontecer para o lado do Vitória. o Canu está ali perto do árbitro já. O Brian e o Neilton também. E ele chega agora próximo ao Denilson. O Denilson também estava descontrolado. O Douglas que jogou com ele. Vai pintar punição para o Vinícius. Vermelho para o Vinícius. Quem levou o soco quem comemorou recebe o cartão vermelho. Vermelho para o Canu. Vermelho também para o Canu. Ele só vai aumentando. Eu falava que o Denilson também estava descontrolado. Foi quem desferiu vários socos e teve que ser segurado pelo Douglas. Foi companheiro de equipe no ano passado durante um ano no Havaí. E ele também recebe o cartão vermelho. Denilson expulso também. Então vamos nessa. De titulares um vermelho para Vinícius e um vermelho para Canu e outro para Denilson. Olha, Denilson. Dois do Vitória expulsos e um do Bahia expulso para os que estavam jogando. Eu expulsaria também o Fernando Miguel. Essa é a minha opinião. Eu expulsaria o Fernando que começou toda essa confusão. Eu chamo atenção para isso. Mas é uma questão do hábito resolver. Para você que está chegando agora só recapitulando para você. Teve um pênalti a favor do Bahia nesse segundo tempo. A bola bateu no braço do William Correia. O Vinícius fez o gol. Comemorou. E os jogadores do Vitória não gostaram do estilo de comemoração do Vinícius que fez uma dancinha em frente à torcida do Vitória e aí começou a confusão generalizada. Troca de socos. Vários jogadores participaram e agora tivemos as expulsões feitas pelo Jailson Macedo de Freitas. Amarelo para o Fernando Miguel. Você acompanhando o trabalho dos nossos repórteres para você não perder nenhum detalhe desse baví de toda essa confusão que aconteceu agora após o gol de empate do Bahia. no saldo rubro negro Rainan Canu e Denilson expulsos Fernando Miguel amarelou para ele depois da confusão. E os jogadores que foram expulsos do Bahia estão ali atrás da grade que dá acesso ao vestiário assistindo ao Jailson pelo jeito vai aplicar punição a mais alguém. como a Daniela Leone falou o Jailson Macedo passou pelo menos uns 5 minutos ali conversando com toda a equipe de arbitragem para tomar essas decisões de aplicar cartões e teve mais um vermelho né Danilo Rainan Rainan expulso pelo que ele fez tem que ser também acabei não me esquecendo de falar mas também ele veio até provocar o Edson aqui depois olha meu amigo que clássico da paz coisa triste então Vitória agora com 3 jogadores a menos em campo e o Bahia apenas com Vinícius expulso entre os titulares obrigado Danilo realmente entre os titulares apenas o Vinícius expulso no banco de reservas Edson e o Rodrigo Becão foram expulsos ou seja o jogo vai recomeçar com vitória com 2 homens menos que o time do Bahia em campo 3 expulsos um do outro lado 2 homens menos do Vitória terá em campo até o final do jogo e o pênalti foi aos 4 minutos o jogo está parado desde então quarto hábito vai dar alguma informação ao Jailson e você viu que a força policial teve que entrar em campo para proteger a equipe de arbitragem do jogo confusão na torcida do Bahia neste momento briga entre torcedores do Bahia e olha isso mais uma cena isso que incita jogadores incitaram essa situação na arquibancada jogadores tem que aprender que tem que dar o exemplo para a torcida olha lá chute no jogador no torcedor próprio torcedor do Bahia agredindo o torcedor do Bahia é inadmissível essa situação cenas tristes o Bavi vai ficar marcado o Neilton foi expulso também foi isso? estou vendo o Neilton desesperado ali capaz de o jogo nem terminar viu Roberto Monteiro é o Vitória vai estar se tiver o Neilton está no limite até com sete jogadores você pode jogar um Bavi festivo uma expectativa gigantesca durante toda a semana se preparando para esse Bavi retornando à torcida do Bahia e do Vitória dentro do mesmo estádio e tudo isso acontece Lucas Lucas Fonseca expulso confirmando é pela reação achei que o Neilton tinha sido expulso então foi o Lucas Fonseca e aí o Wagner Mancini tira os jogadores da confusão para conversar ali e passar agora a nova estratégia porque mudou tudo ainda mais o Vitória que vem na maratona gigantesca de jogos quatro jogos em onze dias agora perde três jogadores vai ter que correr muito para marcar o time do Bahia Guto chamou todos os jogadores do Bahia para conversar neste momento só lembrando para você que essa é a sexta rodada do Campeonato Baiano primeiro do Bavi do ano você curtindo com exclusividade aqui na tela do Premier um para o Vitória gol do Denilson no primeiro tempo e um para o Bahia gol do Vinícius nesse segundo tempo a torcida do Vitória o Vassona o Canu aplaude sai como herói no jogo e agora o policiamento vai ter que ficar atento à entrada dos vestiários porque os jogadores vão se cruzar por lá o Edson está parado no portão você vendo aí o Guto Ferreira conversando com os jogadores do Bahia Bahia com dois jogadores a menos no time titular e o Vitória com três jogadores a menos e o técnico Wagner Mancini sem querer deixar que a equipe de filmagem se aproxime a mesma coisa na hora que eu fui encostar o Red Danilo sai para lá aí eu respeitei um pouquinho clima de muita tensão nesse Bavi esse é o Bavi número 471 da história 15 minutos já de paralisação por conta da confusão e o Bavi que vai ficar marcado por essas cenas lamentáveis o Bavi triste nessa história do futebol olha aí o cabelo saindo diga Danilo o Rainer e o Lucas Fonseca agora se abraçaram ali voltaram a discutir agora aqui na entrada do vestiário vou acompanhar aqui como é que está essa passagem dos jogadores para o vestiário e aí tem todo um trabalho policial você vendo aí a equipe do Bep para proteger os jogadores para eles não se confrontarem lá dentro porque o vestiário fica um do lado do outro aqui no Barradão e agora sim tem reinício a partida